Olha, depois de quase uma semana do crime que vitimou Damiana Corrêa Mello, de 45 anos, e deixou ferida a filha dela, a Dairla Roberto, de 21 anos, o autor dos disparos. Esse cidadão aqui, ó, ninguém diz nada, né? Ninguém diz nada. Quem vê cara de fato, não vê coração. Esse cidadão aí, conhecido como Tripinha, foi preso pela polícia civil. Na verdade, a prisão aconteceu na última sexta-feira, na cidade de Olivença, mas só foi divulgada nesse último final de semana, especificamente ontem pela manhã. Com a captura de Elvison Vilela Ferreira e a versão dele para o crime, a polícia tem novos elementos para o inquérito. Você vai entender o que de fato aconteceu. Neto Mota nos conta aí todos os detalhes. Põe na tela. Segundo a Polícia Civil de Alagoas, Elvison Vilela, que tem 37 anos e é colocado como principal suspeito de ter cometido o crime no município de Olivença, se escondia durante o dia em uma região de difícil acesso na zona rural do mesmo município. Já durante a noite, de acordo com as informações levantadas pelo Núcleo de Inteligência da Polícia, Elvison procurava o cemitério da cidade e dormia toda noite, desde o crime, ao lado do túmulo da avó. Quando ele foi questionado sobre a arma do crime, ele informou que jogou o revólver na barragem da cidade, o mesmo que teria feito com a moto utilizada no momento da fuga, já que a motocicleta teria apresentado, segundo o Elvison, defeito. O advogado acompanhou todos os trâmites da prisão e, segundo o Elvison, um dos motivos dele ter cometido o crime foi também uma dívida de 10 mil reais com a ex-companheira. Ele acabou entrando dentro do cartório da cidade e teria apontado a arma primeiramente para a ex-companheira. Foi quando a mãe dela, a dona Damiana, de 45 anos, entrou na frente da filha e acabou sendo atingida por pelo menos dois disparos. Segundo o Elvison, cinco disparos no total teriam sido dados contra as duas. O crime chocou o município de Olivença e agora a polícia deve realizar uma varredura na barreira da cidade para tentar encontrar a arma do crime. Reportagem Neto Mota.